Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, eu acho que o último dessa série do Corvette, né, do Renato Garcia aí, que a gente tá vendendo pra ele esse Corvette tão cabuloso, fictício, tá ligado? Vai lá nos comentários dele, no Instagram lá, fala assim, o Mike tá vendendo um Corvette, sei lá, mano, ó, fictício, Corvette tão. Já montamos um V8 tão cabuloso, se você não viu no próximo episódio, no próximo episódio, no episódio anterior, tá ligado? Vai lá no episódio anterior e assiste lá a montagem do V8 aqui, eu coloquei pistão forjado, coloquei cabeçote forjado, esse carro vai andar muito, beleza? Então, manos, falta a gente colocar muita coisa aqui ainda, falta a gente colocar um pá de roda decente, né, falta também a gente mexer na parte aqui de carburação e na caixa de marcha. A caixa de marcha eu já sei qual que é que eu vou comprar, né, pera aí, rapidão, que a caixa de marcha é essa aqui, ó. Opa, não é nessa loja aqui não, é nessa aqui, ó, Gear Grip. Vamos pegar aqui um V8 tão cabulosa, aqui, ó, vamos pegar uma V8 tão, também é forjada a caixa de velocidade, bagunçada, tá ligado? Vamos já instalar ela aqui de uma vez, ou eu instalei errada? É essa aqui, ó, isso, a forjada. Vou colocar a forjada, né, nego? Eu sou bicho doido, piruleta. O motor de arranque é o posto de funcionamento, sabe? Vou colocar aqui também, vou colocar um posto de velocidade, o motor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, motor, motor, bobina de ignição, motor de arranque, não tem. Cadê motor de arranque, rapá? Achei de velocidade. Não tem tudo. Não tem posto aqui. É, motor, motor de arranque. Ué, eu acho que tiraram o motor de arranque, tinha um motor de arranque aqui, nessa loja aqui, véi, certeza. Eu não tô doido, não, mas tá valendo. Vamos colocar um posto de funcionamento. É posto, não, pô, o nome da buçanha do negócio é posta. Véi, que tradução ridícula. Aí, ó, posta. V8. Quer ver eu achar uma posta dessa lá? Uma bosta. Uma bosta, esse trem. Vamos lá. Teclado delícia, Mike. É isso aí, mano. É nóis aí, ó. Colocamos aqui, pá. E, mano, lembrando vocês que nós estamos fazendo isso tudo em live. A gente acabou de bater 100k de like lá. Muito obrigado a todos vocês. Vamos botar o eixo de transmissão aqui também. Aí já botar a bicha pra cortar um giro, né, véi? Cabuloso, ó. Ó, vetão, já tá aí com o eixo de transmissão bonitão. Vamos comprar aqui os escape, véi. Nossa. Esses escape aqui, tem escape, tem escape aqui, ó. Tem escape, certeza que tem escape aqui. V8 tem. É possível. Tem. Agora eu tenho que achar qual deles que é, né? Porque, aqui, ó. É V8 comum. V8 comum. Vamos aqui pegar o V8 comum. Vou colocar o V8 aqui. Apareceu de tudo. Coletor de escape. Aqui, ó. Ó, a ponta, né? As ponteiras. Tem aqui também. Deixa eu ver o que mais. Não acho, véi. É imprescindível. É imprescindível isso aqui. V8. Dois catalisador que eu vou precisar. Secção dianteira. Que merda é essa? Sec... Seção é assim? Secção dianteira. V8. Duas. Beleza. Eu acho que eu preciso... Panela intermédia. Duas. Beleza. Compramos aqui. Demorou um pouquinho. Porque tem muito ultimamente. E tá tendo muita peça, né? Porque foram adicionadas novas DLCs. Então, tá tendo muita coisa aí. Ó. Colocou, comprei o V8 tão bagunçado. Beleza. Tudo bagunçado. Eu acho que a parte de baixo acabou, rapaziada. Não tem muita coisa que fazer mais aqui. Beleza? Vamos mexer então agora na parte da carenagem. Na parte do interior. Daqui a pouco eu lanço umas rodas. E boto o óleo pra nós botar esse trem pra andar, né rapaz? Ó. Eu acho que é aqui que a gente tem que ir. Já botei corvete aqui. E mano. Eu percebi que tem vários faróis de várias cores diferenciadas. Tá vendo? Mas eu vou comprar dois desse aqui, ó. Desse pretão aqui. Eu vou dar uma olhada. Até as ponteiras. Aqui, ó. Os faróis de milho. O lado esquerdo. O lado... A traseira também, ó. Tem como mudar a traseira. Tem como colocar aerofólio. Sem aerofólio. Vou botar aerofólio. Com aerofólio. O que vocês acham? Deixar chunado. Ó. Vou comprar uma saia aqui também. Vou comprar uns vidros. Tá ligado? Vou deixar da cor do carro essa parada aqui também. Hum... O vidro para a brisa. Beleza. Tem capô. Com essa fita aqui preta. Tem capô. Eu vou comprar capô preto. Porque... Aqui, ó. Quantidade. Porta-mala. Não sei o que é isso não. Mas nós já estamos comprando. Comprar o fumezão aqui do lado direito. Nossa, mano. Esse carro vai ficar indecente. Do lado esquerdo. Isso não é um capô, não. O capô é aqui, ó. Tô doidão, hein, irmão? Tô doidão. Vou comprar tudo aqui, ó. Vou comprar a parte daqui também. Essa parada aqui. O Santo Antônio eu não vou colocar, não. Porque é o carro de passeio do mano, né, velho? O mano dá um passeio com o carro. Aí. Mano. Tem pé, sim, esse carro. Ó. Porta. Beleza. Eu acho que eu comprei tudo. Vamos lá. Vamos colocar as paradas no bicho. Ó. Comprei o... Com o aerofólio. Puta que ó, pariu, mano. O bicho ficou bonito demais. Ó. Ó. Não comprei o... 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 Paralama, não? Ô. Aí. Paralama de um lado e do outro. Beleza. Vou colocar o paralama. Aqui. Vou colocar o vidro pretinho. Nossa Senhora, mano. Esse... Vou botar um fumê, velho. Vou colocar um vidro fumê, né, velho? Ó. Colocar um capô pá. Para a brisa. Retrovisor. Colocar um farolzão. Barrado. Colocar aqui, ó. A capa do motor. Que o motor já está pronto. Lançar o capô. O de preto. Com fibra de carbono. Não é nem preto. É fibra de carbono, ó. Se liga. É fibra. Tá vendo? Beleza. Ó. Vai bola. Colocar aqui. Show de bola também. Tal. Mano. Fumezinho. Tem que ser um fumezinho ali na lateral. Não pode falhar. Beleza. Mano. O bicho já está no jeito, olha. Eita, nós. Tirar essa placa daqui. Que essa placa está enferrujada. Não. Tirar essa placa daqui. Vou botar a placa do Renato Garcia. Vamos comprar uma placa aqui, mano. Né? Porque o cara... É a placa do cara, né, mano? Vamos comprar uma preta aqui, ó. Essa aqui que é bonitona. Colocar assim, ó. É nato. É nato G. Né? Porque eu acho que não cabe mais, não. Então. É nato G. Duas placas. É dele esse carro aqui, irmão. Ó. Beleza. É nato G, ó. Eita, prela. Ó os LED, mano. Esqueci do LED, velho. Top. Eu coloquei dois aerofones nesse carro. É uma impressão minha. Deixa eu tirar esse aqui, né? Aí, ó. Vamos, ficou... Tá ficando baiano demais. Aí, ó. Ixi. Ixi, mar. Ó. Como é que o bicho ficou? Vou jogar nele uma tinta vermelha ali agora. Pô, aí ele vai ficar chavoso. Antes disso, nós vamos mexer agora no interior do carro, mano. Vamos mexer no interior. Eu tenho que arrumar um bancão clássico. Nossa, esse banco dessa pocha aqui. Olha o banco dessa Bentley, mano. Deixa eu ver o que é mais. Tem banco de Pagani aqui também, que eu tô ligado, ó. Bancão vermelho aqui, ó. Comprar dois bancões desse aqui, tá? Volante, velho. Qual volante vai ser? Tem que ser um volante... Volante esquisito, tá ligado? Volante... Não tem volante da Chevrolet aqui. Ó. Esse volante do Pagani, ele fica muito bonitão. Vamos ver como é que vai ficar com o volante do Pagani, tá ligado? Aqui, ó. Vamos mexer no interior. Montar aqui, tá? Colocamos o volante. Nossa, velho. Bancão vermelho. Ó, ó os bancos vermelhos. Você vê de longe, mano. Ah, é as lanternas de trás fumei. A galera da live tá me falando. Deixa eu arrancar essas lanternas aqui e a gente vê como é que fica com o fumezão, tá ligado? Cada hora, beleza. Nossa senhora. Olha aí, velho. Não, depois que pintar ele de vermelho, então... Hã? Ele vai ficar lindo. Vamos agora arrumar um kit roda, né? Como o carro vai ficar vermelho... Ele tem que arrumar uns rodão preto, tá ligado? Velho, tem roda aqui pra não acabar mais, irmão. Tem uma roda parrada. Eu acho que essa roda aqui fica bom. Essa roda aqui, então, ó... Acho que ela fica excelente. Gato, se pintar ela toda de preto... Quero nada duas cores aqui, não. Aqui, ó. Essa do Pagani... Não, do Pagani não ficou legal, não. Ó... É, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa roda aqui. Vou comprar quatro delas. Aro... Que aro que tava aqui, vocês lembram? Deixa eu dar uma olhada no aro que tava aqui. Aro 2130. Vou colocar aro 21 mesmo, né? Ou não, vou botar um 22. Oxi, tem quantas rodas esse carro mesmo? Vou colocar aro 22. Eu acho que vai ruxar, hein? Aro 22. Beleza. Vou comprar uns pneus aqui. Pneus esportivo, né, velho? Pneus pretinho, ele não vai querer fazer arrancada com o carro. Mas é de boassa. Apesar que o pneu liso seria bom pra gente ver quanto que ele vai fazer, né? Então, deixa eu pegar um pneu liso aqui. Ele vai botar... Vou meter na arrancada. Vou comprar dois, mas... Aqui, ó. Aro 22. Vou comprar 275. Perfil 25, mano. Vai ficar fininho. Beleza. 275. Ou é 22, porra? Comprei 21. Pera aí. 22. 275. Perfil 25. Vamos comprar dois... Perfil 22. Dos 295. Isso. Perfil 25 também. Beleza. Vamos botar... Será que dá pra pintar essas rodas antes de eu colocar no carro? Deixa eu ver aqui. E já pintar ele um... Já vamos pintar como? Ah, dá pra pintar, irmão. Vamos pintar elas aqui logo de uma vez. Vou dar de câmera aqui. Ó. Aqui é pretona, pô. Ela não tem duas cores, não. Pérola. Eu acho que eu vou banhar na o carro. Pera aí. Prome. Prome. Pretona. Tá. Volta a oficina. Usar de novo. Vou pintar a outra. Essa aqui já tá de preto, né? Aqui. Essa aqui tá de preto. Pintar todas elas de preto. Preto, chrome. Nossa. Pintar roda por roda, mano. É, fi. Aqui nós trampa, tá? Pretão. Beleza. De novo. Essa aqui. Prome. Beleza. Estão todas pintadas de chrome, né? Eu não deixei errar nenhuma, não. Se eu não errei, tá bom. Vamos lá pintar as bichas agora. É chrome, chrome, chrome. Vamos lá. Essa aqui. Ó. 275. Nossa, mano. Mas vai ficar uma cepa de uma roda, irmão. A galera tá falando que uma delas eu pintei da cor errada. O problema é saber qual que é. Deixa eu ver. Ó. Essa tá chrome também. Botou normal. Errou uma. A galera tá falando que eu errei uma. Pera aí. Pera aí que eu vou errar agora. Eu acho que é a última. Ah, foi essa. Tô vendo agora. Foi essa roda aqui que eu errei. Pode saber qual que é. Fudeu. Foi 295, não foi? Foi dessa aqui que eu errei. Deixa eu pintar ela lá de chrome. Você deixou uma metalizada. Obrigado, galera. Pera aí. A galera da live sempre me ajudando, né, velho? Vocês são um zique demais do rolê. Vamos lá. Vamos resolver essa parada aqui. Tá, peça. Ó, deixar uma roda. Não, metalizado não, pô. Chrome. Aí, ó. Agora todas as rodas estão cromadas. Beleza. Mano, o povo acha que trabalhar na oficina é fácil. Vai vendo, rapaz. O trampo da oficina é esquisito. Aí, ó. Agora vai... Essas rodas vão ficar lindas demais, irmão. Ó. Deixa eu já botar pra balancear aqui, já. Vai ficar com cara de mal. Tão curtindo a pintura aí? Vai ficar top. Mano, tem 132k de like, hein? Vão chegar a 200k aí, que eu tô ligado que vocês chegam. Ó. Deixa eu balancear todas... Equilibrar. Equilibrar e balancear é a mesma coisa. Mas, tipo assim... Pô, velho, não precisava, né? Coloca balancear mesmo. Verdade. Fiquei um dia montando um fusca aí, ó. Tá vendo? É, Elisa. Nem é fácil não, irmão. A outra não tá cromada. Tá sim, pô. Eu coloquei. Todas elas estão cromadas. Essa aqui não tá cromada, não. Eu percebi agora pra ir de The Gamer. Vou colocar as outras aqui e vou... Vou ser obrigada. Galera, eu não pintei uma cromada, beleza? Então, eu vou colocar as que eu já coloquei cromada. Porque... Aqui, ó. Deixa eu ver. 295. Uai. Essa aqui também tá cromada, não? Pera aí. Uai. Será que eu deixei... Ah, aqui, ó. Não. Pera aí. Ô, obrigadão, Alisson, pelo loot aí. 295, 295, 275. Então, essa tá cromada. Beleza. Essa tá cromada, acho. Deixa eu pegar uma aqui que esteja cromada também. Beleza. Pretão cromado. Nossa senhora, irmão. Véi, os detalhes... Depois que eu pintar ele de vermelho, então vai ficar... Chavoso, chavoso. Será que eu consigo pintar ela com pneu? Deixa eu ver. Eu acho que não. O pneu, acho que eu não consigo, não. Vou ter que tirar o pneu dessa aqui. Colocar. Ô, Luiz. Brigadão, galera. Quem puder fazer aí o loot pra nós aí, ajudar a gente aí, ó. O Luiz acabou de ajudar nós com dois MPV. Valeu, galera. Vou colocar outro aqui. Eu acho que... Eu acho que esse... Esse carro... Vai mere... Ai, meu Deus do céu. Vai merecer uma rebaixada. Eu não sei o que eu tô espirrando, velho. Boaça. Tava de boaça aqui. Nossa, olha. Beleza. Já tirei o pneu aqui da... Mano, olha o tamanho da cepa das rodas, velho. Nossa. Véi, ficou indecente esse carro. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Pintar ela de crome. Amém, galera. Amém. Brigadão. Vou ter que descer esse corvete. Olha, mano. Não, tá com cara que eu vou ter que descer ele. Não vai ter jeito, não. É. Enquanto coloca ali... Ai, velho. Não sei o que que deu em mim, não. Não chora, Maicon. Ei, Zorrião. Tá gravando? Tô, tô gravando. Só pra te falar que seu vídeo não saiu com anúncio, não. Saiu não? Não. Vou lá dar uma olhada. Ele já tá com 5 mil, viu, já. Vai. Vou lá olhar. Você tá de boassa? Suave, cortei agora. Porra demais. Ó, vou voltar aqui. Ó, galerinha, manos. Agora a gente botou o trem cromado. Deu uma crise aqui, mano. De espirro em mim. Ó. E ó como é que ficou. Ah, moleque. Agora ficou chavoso. Vamos jogar o bicho lá na pintura. Pra ver de qual é. Aqui, ó. Já lançar o... Roda da frente. Tem trabalhos diferentes. Hã? O que é isso? Roda da frente. Será que eu coloquei uma 295 aqui? Botei uma 275 do outro lado. Eita, mano. Deixa eu ver aqui. Ixi. Sabia. Eu coloquei a 275 aqui atrás, ó. É quase que eu faço merda no carro, já. Aí, ó. Vou resolver isso aqui. 295 aqui atrás. Top. Finalmente. Finalmente. Aí. Ficou bom, hein? Ficou ruim não. Ó. Agora nós vamos colocar um talento nele, né? Tô ficando com raiva disso aqui, já. Ó. Vamos lançar um vermelho nele. Olha o crome, véi. Não vou lançar um cromado nela, não. Vou botar um metalizado mesmo. Comunzão. Aqui o uniforme não tem. Ah, tem sim. Tem uma faixinha preta. Deixa eu ver. Pielo. Branca. Não. Vou botar uma faixa preta, né? Pra combinar com o restante dos detalhes. Beleza. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que carro bonito, véi. Caramba. Olha isso aqui, véi. Não. Pra 2019 nós começamos bem, hein? Olha. Meu Jesus, Berg. E aí, Renato Garcia? Vai querer levar? Se você quiser, fica à vontade, ó. Eita. Aqui, ó. Bota outra plaquinha do nome dele aqui, ó. Ô. Ficou zique, hein, galera? Quantos quilômetros você acha que essa bicha vai fazer? Ixi, mano. Antes de eu levar ele pra funcionar, não posso esquecer o óleo, não. Senão eu vou dar PT nesse motor que eu montei, tá ligado? Aí é sacanagem. Ó. Olha lá, galera. Cadê o óleo? Cadê o óleo? Aí. Eu botei um pouquinho aqui. Vamos ver como é. Olha a vareta aqui, como é que ficou. Cadê a vareta, pô? Tem tanta coisa nesse motor aqui que eu não sei onde é que tá a vareta. Tá ótimo. Vamos colocar ele ali. Vou ver o carro. Pá. É, galera. Pro primeiro carro nós começamos bem, hein. Corvetão do Renato Garcia pronto pra dar um rolê. Vamos entrar dentro dele aqui. Ver como é que tá o barulho desse V8. Tá insano. Ixi, mano. Tem uma parte enferrujada aqui, ó. Ixi. Peraí, peraí. Tem uma parte enferrujada. Obrigadão, Rubem. Mano. Tem uma parte enferrujada ali. Ó. Não é aqui não. É aqui, ó. Tem uma parte enferrujada ali, mano. Quase que eu deixo a parte enferrujada, hein. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Aí, ó. Deixa eu ver como é que ficou agora. Caramba, mano. Pensou num Corvette bonito. Tá aí, ó. Ferruj saiu. Que interior é esse? Pô, Renatão. Dá moral pra nós aí, pô. Compre o carro, ó. Tá funcionando. Motor novo. Tudo novo. Nós comprou no ferro, velho. Mas tá tudo novo. Tá ligado? Vamos lá no Speed Track ver quantos quilômetros por hora dá. Vocês... Ah, tá faltando clipear, mano. Clipear da onde? Clipear da minha alma. Nossa senhora. Vou nem falar, não. Porque senão... Tá faltando clipear, galera. Peraí. Vamos dar um jeito aqui de saber onde é que tá esse clipe. Vamos comprar uns clipes aqui primeiro. Eu acho que tá aqui, ó. Eu já lembrei do clipe na hora aqui, ó. Eu fechei a tampa e esqueci de botar os clipes. Ó, de um clipe você não sai da garagem, galera. É sacanagem. Ó. Aí. Beleza. Colocamos o clipe. Bonitão. Vambora. Vamos ver como é que o bicho tá. Liguei. Ô, velho. Até que esse volante do Pagani não ficou feio, não. Eu acho que não ficou feio, não. Eita, nós. Foi embora o bicho, velho. Ó. Bustinha, bustinha, bustinha. Aí sim, mano. Vamos ver quantos quilômetros por hora esse bicho vai fazer. Ixi, nem mexi na relação, velho. Eu nem mexi na relação. Dava pra rebaixar também e mexi na relação. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos dar uma acelerada no bicho pra ver. Nossa. Velho. Ó, o bicho ficou com a cara de mal da ponte. Ó. Vixe, velho. Tá pegando uns 200 passos. Dá pra aumentar. Ó. Tá cortando a 300. Mas a gente consegue mexer nisso aqui. Vamos voltar pra oficina. Tá cortando a 300. Eu acho que eu consigo botar esse bicho aqui. Cabuloso. Deixa eu mexer aqui na relação de marcha dele. Vamos ver quantos km vai dar, tá ligado? Tá andando bem. Tá andando da hora. Dá pra ficar melhor. Dá pra ficar melhor. Vambora. Ó. Vamos mexer na relação aqui. Eita. Ele tá dando 300, né? Vamos tentar aqui. 410. 415. Vamos ver se ele vai. Gravar a configuração. Vamos ver se ele vai 415, galera. Vamos levar o monstro. Eita. E aí, Renatão. Você tá vendo aí não, mano? Galera, se o Renato não tiver vendo, vai lá, mano. Dá moral lá. Fala com ele. Ó. Tem um corvetão te esperando aqui, tá ligado? Tem um corvetão te esperando aqui no Carmecânico. Fica à vontade. Ó. Eita, velho. Coloca o volante original. Não tem volante dele, não, pô. Não tem volante desse corvette aqui, não. Ó. Acelerado. Quem que é o John, filho? Quem que é a BMW i8 do John perto desse corvette aqui? Ó. Ixi, senhora. Véi. Vai, olha. 400. 400. Vai bater 400. Caramba, velho. 402 km por hora esse corvette tá, mano. Meu Deus do céu. Vamos voltar lá na oficina. Que isso aqui tá teste de cardíaco demais. Vamos voltar lá na oficina. Vocês viram que o motor original dele, é... O motor original dele tava com 670 cavalos, né? 670. Vamos ver aqui quantos km vai ficar, irmão. Se liga só. Vamos colocar ele lá no dinamômetro. Eu quero ver quantos... Quantos cavalos esse bicho ficou agora. Vamos lá. Vermelhaço, mano. Mano, você é doido. Pra começar 2019, ficou bom, não ficou não? Hã? Ficou chavoso. Pera aí. Vamos entrar aqui. Vamos no computadorzinho. Vamos medir aqui, ó. Ele tava com 650 cavalos V8. Lógico que nem tava funcionando porque a gente pegou no ferro velho, tá ligado? Mas tá. E que 5.900 e pouco de torque. Ó, 800 de torque. 650 de cavalo e 800 de torque. Vamos aqui agora ver como é que vai ficar agora com o motor todo bagunçado que a gente fez. Vamos lá. Puxa, puxa. Ele tá com 1168 motherfuckers de cavalo e 1433 de torque, irmão. Respeita, tá? Porque Microsoft é mecânico de verdade, tá ligado? É isso aí, mano. Mano, quase 1.200 cavalos. O que vocês acharam? Gostaram? Agora vamos ver se o dono do carro vai gostar, né? Ó, tá aí. Já botei a plaquinha com o nome dele, pá bonitinho. Agora é só esperar ele querer o carro aí, sei lá. O carro já tá pronto, bonitão. Beleza? Vocês que me deram a ideia aí de vender o carro pros youtubers, então eu acho que vai ser bacana. Primeiro carro aí do Renato Garcia, Corvetão bagunçado, Z06. Tiramos do ferro velho e deixamos o bicho aí encrespado, metendo 402 km por hora. Primeiro carro, já 402, fácil assim, velho. Você tem que... Não, você é doido, mano. O carro tá demais. Mano, vou ficando nesse vídeo. O carro tá pronto, tá andando. Agora é só o cliente vir buscar. Tá limpinho, ó. Perfeito. Se vocês quiserem, a gente rebaixa mais um pouquinho. Se o dono quiser também, a gente dá uma rebaixada. Mas eu acho que não precisa não, senão vai perder a estabilidade. Mas tá maneiro. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima. E deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Falou!